Cansei de mentir E decidi o que fazer Agora vou dizer que sim Vou mostrar que gosto de você Vou voando, deslizando ao vento Sem saber onde chegar Se um dia vou em pensamento Te encontrar em algum lugar Vou abrir os olhos, perder o medo Deixe o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora Que cansei de me enganar Assumindo que sou toda tua Me aprendi a te amar E se a vida acabar Agora contigo eu quero estar Não vou desistir Vou acreditar Ter você pra mim É melhor que o ar Não vou desistir Vou soltar a voz Vou até o fim Eu só penso em nós Eu só penso em nós Trouxe de mentir pra mim, e decidi o que fazer Agora vou dizer que sim, vou mostrar que gosto de você Vou voando desde o zão ao vento, sem saber onde chegar Se um dia vou em pensamento, te encontrar em um lugar Vou abrir os olhos, perder o medo, deixe o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora, que cansei de me enganar Assumindo que sou toda tua, que aprendi a te amar E se a vida acabar agora, contigo eu quero estar Não vou desistir, vou acreditar Ter você pra mim, é melhor que o mar Não vou desistir, vou soltar a voz Vou até o fim, eu só penso em nós Não vou desistir, vou acreditar Ter você pra mim, é melhor que o mar Não vou desistir, vou soltar a voz Vou até o fim, eu só penso em nós Ter você pra mim, é melhor que o mar